Vamos dar prosseguimento à nossa disciplina Psicopatologia 2, Transtornos de Personalidade ou Psicopatias. São doenças ou pessoas más por natureza? Vamos ver algumas relações entre psicopatologias e transtornos de personalidade. Em primeiro lugar, os transtornos de personalidade não preenchem critérios para uma psicopatologia e apresentam características peculiares que os diferem das psicopatologias, como veremos a seguir. Os transtornos de personalidade ou psicopatologias, os TPs, como nós chamaremos transtornos de personalidade, são caracterizados pelo funcionamento psíquico anormal e não apenas por alterações comportamentais e sintomáticas, como normalmente acontece com as psicopatologias. Em outras palavras, todo o funcionamento da vida da pessoa não é aquilo que nós consideraríamos estatisticamente normal. Nos transtornos de personalidade, todos os aspectos psíquicos e sociais são fora dos padrões socialmente aceitos como normais. Nas psicopatologias, algumas áreas da vida psíquica e social são afetadas, mas outras não sofrem alterações profundas. Nos transtornos de personalidade, todos os aspectos psíquicos e sociais são alterados. Além do mais, nos transtornos de personalidade, o padrão anormal e disfuncional de comportamento é permanente, não se limitando a alguma fase ou surto como as psicopatologias, porque as psicopatologias, elas tendem a se agravar com o tempo e podem passar por fases também de remissões, enquanto que os transtornos de personalidade, eles podem até se atenuar um pouco com o tempo, mas na realidade eles apresentam um padrão relativamente constante, um padrão permanente de disfuncionalidade. As psicopatologias normalmente têm uma causa identificável, pode ser uma causa orgânica, como lesões cerebrais, ou uma causa não necessariamente orgânica, como estresse grave, traumas emocionais, ou outro transtorno psiquiátrico definido. Normalmente as psicopatologias têm um fator desencadeador, um fator eliciador que desenvolve ou que dá o start para a psicopatologia. E normalmente as psicopatologias têm um começo definido, geralmente em idade adulta ou no final da adolescência. Por outro lado, os transtornos de personalidade não têm uma causa definida. E nem mesmo, muitas vezes ou quase sempre, não existe um fator desencadeador ou eliciador identificável. A pessoa simplesmente apresenta aquele comportamento independente de qualquer causa inicial. E uma outra coisa importante. Os transtornos de personalidade geralmente começam na infância ou adolescência. De qualquer modo, alguns sinais indicativos dos mesmos já podem ser observados na vida da criança desde a segunda infância, terceira infância, e às vezes até mesmo antes disso. Os transtornos de personalidade são permanentes. Acompanham a pessoa até o final da sua vida. São estáveis, isso é, pouco modificáveis, em função das experiências de vida. Embora, muitas vezes, eles possam sofrer uma pequena atenuação sintomática conforme a pessoa vai envelhecendo. Enquanto que nas psicopatologias as fases são remissivas, mas podem surgir surtos recidivos ao longo da vida, os sintomas dos transtornos de personalidade vão ficando menos marcantes com a meia-idade e com a velhice, mas jamais deixam de existir, enquanto que as psicopatologias tendem a se agravar com a meia-idade e velhice. Ou seja, enquanto que as psicopatologias pioram com a idade, os transtornos de personalidade, vou usar um verbo que não existe, despioram com a velhice com a meia-idade. Ou seja, a pessoa pode atenuar o seu quadro sintomático, mas eles nunca deixarão de fato de existirem. Em algumas psicopatologias, pode-se até falar em cura ou desaparecimento dos sintomas. Em outras, pode-se falar em controle dos sintomas e crises. Agora, temos que entender que os transtornos de personalidade, para eles, não existe cura, quando muito se pode falar em controle dos sintomas. Embora possam ser controlados, os transtornos de personalidade sempre estarão sujeitos a recidivas, mesmo sem que haja um fator desencadeador para que isso venha a ocorrer. Outras características dos transtornos de personalidade O portador de transtorno de personalidade geralmente apresenta algum tipo de sofrimento, angústia, solidão, sensação de fracasso, relacionamentos amargos, abusivos, etc. Mas ele nunca se percebe doente. Doente e errado são os outros. Os transtornos de personalidade são acompanhados de alterações afetivas significativas, como, por exemplo, falta de controle de impulso, falta de controle ou até total descontrole de emoções e comportamentos, são pessoas altamente manipuladoras, sedutoras, etc. O que temos que entender é que o portador de personalidade nunca se percebe como tendo um comportamento anormal. Para ele, o anormal, o errado, o doente, é sempre o outro, sempre as demais pessoas com as quais ele ou ela se relaciona. As alterações afetivas, alterações de humor, dificultam e impedem os relacionamentos interpessoais funcionais, pois causam sofrimento a quaisquer pessoas que dele ou dela se aproximam, sem que o portador ou portadora do transtorno de personalidade tenha qualquer sentimento de culpa ou remorso, piedade ou clemência. Não adianta chegar para ele e falar, pelo amor de Deus, perdoe, ou pelo amor de Deus, não faça isso. Esse conceito de pelo amor de Deus, para eles não significa absolutamente nada. O transtorno de personalidade contribui para o mau desempenho ocupacional, ou seja, a pessoa, ela apresenta dificuldades no trabalho, nos estudos, nos relacionamentos, em qualquer área ocupacional e mau desempenho social. Temos que lembrar que muitas vezes podem até serem pessoas altamente eficazes no que se refere ao desempenho profissional, mas são pessoas tão ruins de se lidar e isso acaba dificultando o seu desempenho profissional. Alguns podem viver em sociedade normalmente. Agora, temos sempre que lembrar que são pessoas muito difíceis, muito difíceis mesmo, de se lidar. Vamos falar algo sobre prevalência, comorbidade e evolução. Um surto psicótico não caracteriza uma doença. É preciso que ocorra no mínimo dois surtos anuais por pelo menos dois anos seguidos para que nós venhamos a caracterizar um surto psicótico como de fato sendo uma doença. Agora, para caracterizar um transtorno de personalidade, ao contrário, os sintomas devem ser permanentes e estáveis e não estão sujeitos a surtos episódicos, ou seja, a pessoa apresenta aquele comportamento o tempo todo por toda a sua vida e não por períodos sazonais. Os portadores de psicopatologias e ou de transtornos de personalidade são 15% da população com predomínio ou prevalência de alguma patologia específica. Ou seja, a pessoa é facilmente identificável como tendo uma psicopatologia ou como tendo um transtorno de personalidade. E temos que lembrar que, felizmente, o número de pessoas com tais características correspondem a apenas 15% da população em geral no seu somatório. A prevalência é alta, mas não é uma prevalência tão grande assim. Agora, um transtorno de personalidade sempre está associado simultaneamente com outros transtornos de personalidade ou com psicopatologias. Essa combinação de diferentes transtornos de personalidade ou de transtorno de personalidade com psicopatologias nós chamamos de comorbidades, ou seja, sintomas ou enfermidades que estão juntas. Agora, temos que lembrar também que nem toda psicopatologia tem origem em um transtorno de personalidade. Mas um transtorno de personalidade quase sempre é a causa de uma psicopatologia ou pelo menos o fator agravante. Ou seja, um transtorno de personalidade tem a tendência para evoluir para outros tipos de problemas, para outros transtornos de personalidade e até mesmo para psicopatologias. Lembrando, mais uma vez, que nem toda psicopatologia terá necessariamente origem em um transtorno de personalidade. Mas o transtorno de personalidade com quase toda certeza será a origem de alguma psicopatologia no futuro. Então, vamos lá.